Oi gente, hoje eu tenho a companhia pra fazer esse vídeo, é a minha filhadinha Camille. Oi gente, bora fazer um artesanato comigo? E aí Camille, o que eu não vou fazer hoje? Hoje a gente vai fazer um artesanato junto com essas florzinhas maravilhosas que a madrinha fez. Então, gente, pra fazer essas florzinhas com o molde, e pra fazer esse molde a gente usou a apostila da madrinha. Então, eu recomendo pra vocês comprarem essa apostila linda. Isso aí, né Camille? É. Então, bora fazer arte. Já trouxemos adiantado, mostra pro pessoal. Olha, gente. E agora você vai costurar, não é isso? Sim. E eu nem expliquei como é que faz pra costurar essa flor. Você vai aprender agora. Vamos lá Camille, como é que faz? Ó, o que você passa... Eu acho que eu não consegui. Vai sim, vai sim. Bora lá, vai. Tá. Você vai fazer assim, Camille. Até o outro lado. Até o outro lado. Né? Então, gente, você tem que fazer isso com a supervisão de um adulto. Se você já for adulto... Não precisa de outro adulto. É. Não, você tá tirando a câmera. Pera aí, aí, aí. Vai lá. Ai, meu Deus. Eu acho que eu não consigo madrinha. Consegue? Vai lá. O pessoal precisa ver. É, pessoal. Você tem que aprender com a madrinha também. Igual eu aprendo. Tira da câmera, não. É, ó. Ih. Você vai fazer mais um pouco aqui. Aí. Aí, gente. Isso aqui é muito fácil. Aí, aí, aí. Aham. Aí, quem tem coordenação motora... Eu vou fazer o seguinte. Eu vou parar a gravação pra você terminar esse passo aí. Pera aí. Aí, Camille, agora tira. Puxa a agulha. Agora a gente vai puxar a agulha. Tá, gente? Aí, aham. Puxa. Puxa. Vai lá. Gente, se eu puxar mais um pouquinho, assim... Não precisa ter medo de puxar, não. Vai lá. É, gente. É porque eu sou desastrada aí, gente. Não, é porque você tá aprendendo. É. Eu também era assim. Continuo. Aí. Agora passa por dentro da linha. Passa aqui por dentro da linha aqui, ó. Vai. Por dentro da linha, vai. Esse aqui. Aham. Eu vou furar seu dedo. Não vai, não. Vai. Passou. Aí. Aí. Tem. Pera aí. Assim. Ó. Aí eu já deixei a pistola ali com a cola quente da Tecbond aquecendo, né? Pra gente passar e passa o seguinte, né? Agora a gente corta, né? Olha, gente. Que florzinha linda. Perfeição, né? Nem parece que foi uma criança que fez. E agora a gente vai colocar um pinguinho de cola pra unir essas duas pontas. Deixa eu ver. Gente, é um pinguinho, tá? É. São tiquinho. Ó. Assim. Oi, gente. Uma dica. Cuidado pra não furar a mão e nem queimar a mão com cola quente, tá? Isso. E agora, Camila, tem duas folhinhas prontas aí. Não tem? Ó, ali, ó. Duas folhinhas prontas. Nós vamos colar aqui, não é isso? Sim. Na parte de trás aqui, ó. Vamos. Você quer colar com a cola quente? Quer usar? Vai lá. Vamos lá. Ai, meu Deus. Pega a pistolinha ali. Cuidado pra não ir no seu mão. Aqui, ó. Aqui. 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 Vai. Aí. Toma. Aí. Pega a florzinha. Aí, 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 aí. Foi. Aí. A outra você coloca mais pra dentro um pouquinho. Aí, ó. Aí. Aí, Camila. E agora vira. Se quiser, pode colocar uma pérola aqui, né? Uma meia pérola. Pra ficar mais charmoso. Observe, vai ficar mais afastadinho isso aqui, ó. É. Né? Mas tô só ressaltando. Gente, eu vou explicar pra vocês. Porque esse aqui ficou um pouquinho mais larga, é porque como eu sou iniciante, eu não entendo muito de atesanato ainda. E se eu vou atesanato com criança, entenderam? Então, é por isso que a minha florzinha ficou assim. Já a florzinha da madrinha ficou linda. Olha que perfeição, gente. E dá pra vocês lutar também no laço. Que vai ficar muito bonitinho. Quanto mais você treinar, melhor vai ficar. Então, despede aí de pessoal, né? Tchau, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Como que foi gravar um vídeo com a madrinha? Ótimo. Você quer fazer mais artesanato? Sim. Vai criar canal no YouTube? Acho que sim. Gente, fiquem com Deus. Um forte abraço. Tchau, Gória, Camila. Tchau. Tchau. Tchau.